Todos que acompanham a programação da Rede Globo sabem que nos últimos tempos ela tem mudado muito em relação aos contratos dos atores e atrizes da casa, né? Aquilo de ter estrelas com contratos longos e outros de exclusividade, mesmo que o artista não esteja em nenhuma produção, parece que já ficou no passado mesmo, pois ultimamente muitos contratos de anos e até de décadas não tem sido renovados e assim as demissões aumentaram no canal. Já deixe seu like que não custa nada, né? Pois agora vamos ver alguns atores com anos de casa que não tiveram contratos renovados em 2021. Faça já sua inscrição no canal e bem ao lado ative aquele sininho, sabe? Para ficar em dia com as novidades. Vamos começar falando de Cissa Guimarães, que já trabalhou em muitas novelas da casa. Ela estava simplesmente há 40 anos contratada da Globo, já passou por novelas como Clone, América, Top Model e além disso a apresentou programas como O Video Show e nos últimos anos também apresentava o É de Casa. Após tanto tempo, em 2021, ela não teve seu contrato renovado e saiu da emissora aos 64 anos de idade. Com sua saída, a Globo mencionou a importância dela para o canal e destacou também que as portas estarão abertas para ela para novos projetos no futuro. Cissa também se pronunciou e afirmou que dessa trajetória na Globo iria levar boas parcerias e imensos aprendizados. Cissa também agradeceu as mensagens de carinho dos fãs que recebeu nas redes sociais. A saída de Antônio Fagundes nesse ano foi algo que surpreendeu muita gente. Ninguém esperava, pois ele era um medalhão. Estava há mais de 44 anos na emissora. Fez muitos sucessos, como O Rei do Gado, A Viagem, Por Amor, entre outros. Antônio tinha um contrato, digamos que especial, com a emissora. Já que há muitas décadas estava acertado que o ator só iria gravar novelas e séries três dias na semana. Já que o restante ele iria usar para trabalhar no teatro. Só que o problema é que a emissora queria romper esse trato ao convidar Antônio para participar do remake de Pantanal. Ou seja, ele teria que gravar mais dias. E a nova proposta não foi de interesse para Fagundes. E ele decidiu não continuar na Globo. Após 17 anos no canal, em 2021, Lázaro Ramos não renovou com a Globo. Lázaro estreou na emissora em 2002 e fez muitos trabalhos como Sexo Frágil, Cobras e Largatos e Duas Caras. Após sua saída, Lázaro fez questão de agradecer por tudo e afirmou na declaração que o pouco que sabia é que ele tinha possibilidades. E que nesses anos de trajetória, a Rede Globo o fez ir muito além do que ele sonhou. Além disso, Lázaro disse que na Globo foi muito feliz. E que de quebra ainda conheceu Thaís Araújo, que é a sua esposa e com quem ele teve dois filhos. A Globo até lançou uma notinha e garantiu que a não renovação do contrato não significava o fim de uma parceria. Muito pelo contrário, já que as portas estariam abertas para futuros projetos. Camila Pitanga é outra atriz que não renovou seu contrato com a emissora após muitos anos de casa. A própria Camila divulgou a informação em suas redes sociais. Abre aspas, saio grata, feliz e convicta de saber como me mantive em evolução e inquieta em 25 anos de casa. Um casamento dos mais longos e profundos que pude viver. Até já, fecha aspas. Camila Pitanga esteve em diversas produções na Globo. E com certeza, uma das mais lembradas é a Bebel de Paraíso Tropical em 2007. Além disso, ela esteve em outras novelas como Porto dos Milagres e Mulheres Apaixonadas. Já Felipe Simas não renovou mais com a Globo, já que o ator planeja ir morar com sua família lá nos Estados Unidos. A última novela dele na emissora foi Salve-se Quem Puder, onde Simas deu vida ao personagem Theo. Felipe tinha 8 anos de casa e passou por trabalhos como Malhação Sonhos e Totalmente Demais. Camila Queiroz surpreendeu a todos quando sua saída da Globo foi anunciada, já que ela ainda estava gravando a novela Verdades Secretas 2, trama em que ela era a protagonista Angel. Porém, houve um desentendimento da atriz com a produção da novela, já que ela não queria gravar o final escrito para sua personagem. Ela queria outro final para Angel, já que algumas informações davam conta que sua personagem estava programada para morrer. E Camila não queria isso porque queria estar na terceira temporada de Verdades Secretas. A própria Globo emitiu uma nota dizendo que decidiu continuar as gravações sem Camila Queiroz após ela querer determinar o desfecho da personagem. A atriz estreou na emissora na primeira temporada de Verdades Secretas em 2015. Você se lembra de outros atores que também não tiveram seus contratos renovados com a Globo em 2021? Se lembrar, me conte abaixo e já vá compartilhando conteúdo com os seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal Temos Muito Mais do Mundo da TV para você bem aqui. Beijos pessoal, até a próxima! Tchau!